Eu abraço mais uma vez aos amigos da TV Sistec. Eu sou o Kleber Duval e a partir de agora convido vocês a acompanharem mais um TJS. Vamos começar então conferindo os destaques desta edição. A polícia civil conseguiu identificar os membros do grupo e em maio de 2019 realizou a segunda fase da operação que prendeu três pessoas. Incêndio em lote vago provocado por mulher atinge residências e aves da fauna silvestre. Homem morre em incêndio dentro da própria casa em Governador Valadares. E veja também, o frio já está batendo a porta. Pensamos apenas em nosso conforto nesse período? Ou será que estamos nos lembrando também dos desfavorecidos? Este será o tema de meu comentário de hoje na coluna direto da redação. Mesmo assim, pode-se dizer que no inverno, em certos dias, ainda se pode muito bem bater o queixo por aqui, devido às baixas temperaturas. Sou daqueles que adoram o friozinho, mesmo sabendo que ele me trará as inevitáveis dores na coluna. Há compensações como trabalhar mais à vontade, dormir e sonhar enrolado em um bom cobertor. Estes de outros assuntos no TJS que já está começando. Olá, amigos. Bem-vindos de volta ao TJS. A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da 2ª Delegacia Regional de Caratiga, deflagrou ontem a terceira fase da Operação LOC, visando combater uma organização criminosa especializada em fraudar provas do DETRAN e exames toxicológicos. De acordo com a polícia, as investigações começaram em abril de 2019, quando dois indivíduos foram presos em flagrante durante a realização da prova de reciclagem na UAI de Caratinga. Eles utilizavam pontos eletrônicos e microcâmeras como forma de obter as respostas que eram repassadas por outras pessoas que estavam nos arredores do órgão. No mesmo dia, foi preso em flagrante um terceiro homem responsável por captar os candidatos que pretendiam a fraude. A Polícia Civil conseguiu identificar os membros do grupo e, em maio de 2019, realizou a segunda fase da operação que prendeu três pessoas durante a realização de uma prova de reciclagem na Delegacia Regional de Ouro Preto. Na quarta-feira, a terceira fase da operação cumpriu mandado de busca e apreensão em desfavor dos outros envolvidos no crime, sendo pessoas que tinham o objetivo de conseguir clientes para a organização e facilitar a obtenção de laudos toxológicos. Foram cumpridos, no total, oito mandados de busca e apreensão em residências e autoescolas nos municípios de Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Vespasiano, Timóteo, Belo Horizonte e Ribeirão das Neves, o que resultou na apreensão de celulares, documentos, dois documentos falsos, uma pistola, ponto 40 e quase 40 mil reais em dinheiro. As investigações da Polícia Civil continuam. Os trabalhos contaram com o apoio da Delegacia Regional de Vespasiano, da Delegacia Regional de Ribeirão das Neves, do 12º Departamento de Polícia Civil de Ipatinga e da Delegacia Regional do Barreiro. Bombeiros militares foram acionados para combater um incêndio em Lote Vago, no bairro Limoeiro, em Ipatinga, na tarde de ontem. O fogo atingiu casas e animais da fauna silvestre. Uma mulher teria provocado um incêndio, que se alastrou por uma mata. Segundo a corporação, populares relataram que as chamas queimaram a vegetação de 2 mil metros quadrados. O incêndio foi provocado por uma moradora da Rua Baixo, que colocou fogo no lote vizinho. De acordo com o Corpo de Bombeiros, também foram queimados cerca de 900 pneus que seriam usados na construção de um muro de arrimo, um expositor de loja, uma mesa, 250 metros de mangueira de jardim, uma fiação utilizada no circuito elétrico da residência, 150 metros de cabo elétrico, o que possivelmente provocou um curto. Ademais, foram danificados 6 metros de tubo de esgoto de 6 polegadas, uma tenda do tipo usada em acampamento e caixas de água. No local, haviam animais da fauna silvestre, como corujas. Algumas delas se esconderam dentro das tocas na área queimada. Um casal de seriemas conseguiu fugir do fogo. Conforme os militares, por ser um local de difícil acesso, não foi possível a aproximação do caminhão. O combate às chamas foi realizado com abafadores. A polícia militar foi acionada para realizar as devidas providências. Ainda falando de incêndio, um homem morreu enquanto sua casa pegava fogo ontem em Governador Valadares. Segundo o Corpo de Bombeiros, populares relataram que a vítima teria acendido o fogão para esquentar comida e ido para o quarto e acabou dormindo. Uma panela teria se incendiado. De acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, uma panela que estava no fogão teria se incendiado e as chamas se espalharam. Populares relataram que Roberto Luiz da Silva, de 50 anos, teria acendido o fogão para esquentar comida e ido para o quarto e acabou dormindo. Quando a equipe chegou, Roberto já estava morto. Os bombeiros combateram o incêndio. A princípio, a vítima morreu por asfixia. O serviço funerário removeu o corpo de Roberto e o encaminhou para o IML da cidade. A perícia da Polícia Civil foi acionada para precisar as causas do sinistro. A seguir, o frio já está batendo a porta. Pensamos apenas em nosso conforto nesse período? Ou será que estamos nos lembrando também dos desfavorecidos? Este será o tema de meu comentário de hoje, na coluna direto da redação. Muito bem, já estamos então voltando com o TJS. O inverno ainda não chegou, mas o frio já está aí. Em Caratinga, assim como em outras cidades, muita gente passa por dificuldades nessa época do ano. São as pessoas que não têm recurso sequer para comprar um cobertor. Será que podemos nos sentir confortáveis com essa situação? Confira em meu comentário de hoje, na coluna direto da redação. Nunca me esqueci de uma propaganda de TV dos meus tempos de criança, em forma de desenho animado, em que uma espécie de boneco de neve batia em uma porta e a moradora perguntava Quem é? Do lado de fora vinha a resposta É o frio. Achava uma graça aquela publicidade das casas pernambucanas de 1962. Olhem só, ainda em preto e branco. Para anunciar flanelas, lãs e cobertores. De lá para cá, o frio já não é o mesmo de antes. Ao menos em Caratinga. Os altos prédios construídos ao longo do tempo na área urbana bloquearam parte da ventilação natural. E o avanço do asfalto nas ruas também ajudou a espalhar mais calor pela cidade. Isso sem falar do tal efeito estufa que atinge o mundo todo. Mesmo assim, pode-se dizer que no inverno, em certos dias, ainda se pode muito bem bater o queixo por aqui, devido às baixas temperaturas. Sou daqueles que adoram o friozinho, mesmo sabendo que ele me trará as inevitáveis dores na coluna. Há compensações como trabalhar mais à vontade, dormir e sonhar enrolado em um bom cobertor. E ter melhor apetite, inclusive para saborear deliciosos caldinhos, tão apreciados nesta época do ano. Ah, e não nos esqueçamos daquela reconfortante taça de vinho, sempre bem-vinda também nesse período. Somos felizes por podermos contar com todos esses privilégios. Mas e quem não consegue? Estamos todos sentindo o efeito de uma massa polar que chegou sem pedir licença a ninguém. E isso é só o começo, hein? O clima mais frio não pode congelar nossos sentimentos em relação aos que precisam de nossa ajuda. Assim, é tempo também de fazermos nossas doações de agasalhas, meias e cobertores a entidades que cuidam de pessoas carentes. Ou até diretamente àqueles que sabemos precisar desse auxílio, sejam conhecidos ou mesmo moradores de rua. Certamente quase todo mundo tem alguma peça de inverno em bom estado, fora de uso, que irá representar muito para quem nada tem. Em Caratinga, felizmente, são muitas as entidades que se ocupam em ajudar os desfavorecidos. Todas bem conhecidas. Já pensou em procurar alguma delas e oferecer seu donativo? Pode ter certeza. Quando levamos conforto ao irmão necessitado, é o nosso coração que mais se aquece. E por falar em frio, Caratinga registrou hoje 9 graus. Mas vamos saber agora como ficará o tempo nesta sexta-feira, na cidade e região, com o repórter Miguel Brás. O frio já está chegando e muitas pessoas já estão se agasalhando. A massa de ar frio que chega em Minas Gerais deve se estender até o fim de semana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Em Caratinga, o dia foi de sol com nuvens fracas e a temperatura chegou a 9 graus nesta quinta-feira. E de acordo com o site Climatempo, para esta sexta-feira, a temperatura mínima deve atingir 12 graus e a máxima 24 graus. Já para o Baporanga, a mínima deve chegar a 9 graus e a máxima atingir 20 graus. Em Bom Jesus do Galho, os termômetros devem variar entre 10 e 24 graus. Já para a Piedade de Caratinga, os termômetros também devem variar entre 8 e 24 graus. E foi realizada na tarde de hoje, em Entre Folhas, a 8ª Conferência Municipal de Saúde. O tema foi Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia, Amanhã vai ser Outro Dia, debatido com representantes da sociedade civil, a fim de definir propostas para a elaboração e aprimoramento de políticas públicas e diretrizes que vão guiar os recursos e o trabalho da gestão. Durante o evento, houve a eleição do novo Conselho Municipal de Saúde e a escolha de dois delegados. O Conselho é formado por quatro titulares e quatro suplentes. Já os delegados vão representar o município e participar da Conferência Estadual de Saúde, ainda sem data prevista. Vocês poderão conferir os detalhes desta notícia amanhã, aqui no nosso Telejornal. A seguir, Governo Federal lança programa de bem-estar para trabalhadores. Muito bem, já estamos voltando com o nosso TJS. O Bem-Estar do Trabalhador é a meta de um programa lançado este mês pelo governo federal. O tema ganhou ainda mais importância por conta da pandemia. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, profissões estressantes, muitas vezes, desenvolvem doenças ou distúrbios. No caso de uma pandemia mundial, a empresa deve multiplicar o cuidado. Promover o trabalho decente e sustentável para todas as pessoas, impulsionar o diálogo social, disseminar conceitos de conduta empresarial responsável. O governo brasileiro também vem reforçando práticas de uma boa convivência no ambiente corporativo. No começo do mês, foi lançado o programa Trabalho Sustentável. São condutas que priorizam o bem-estar dos funcionários. O importante é que as empresas estejam cada vez mais regularizadas, que tenham a sensibilidade da importância de estarem para e passo com o marco regulatório. Ciente da importância do tema, o Instituto, que coordena todo o atendimento de saúde pública no Distrito Federal, criou, ano passado, um projeto que oferece tratamento multidisciplinar a todo o quadro funcional dos hospitais e UPAs da cidade. É voltado, sim, para a saúde mental do colaborador, porém, a gente acredita que o colaborador tem que ser cuidado como um todo. O Instituto tem cerca de 9 mil funcionários. São dentistas, médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, que atuaram na linha de frente no combate à pandemia da Covid-19. Muitos tiveram transtornos psicológicos e cresceu o número de afastamentos do trabalho. Mas o projeto Acolher mudou este quadro. O índice de afastamento era muito grande, 70%, 80%. Hoje reduziu muito. Era um afastamento por problemas de saúde mental. Valéria, técnica de enfermagem, perdeu a mãe, o avô e dois colegas para a Covid. O projeto Acolher trouxe apoio que ela precisava. Eu tentei contra a minha própria vida. Se não fosse esse projeto, talvez eu nem estaria quitando essa entrevista. Hoje eu me sinto bem, hoje eu me sinto mais realizada, mais reconhecida. E para você que está em busca de trabalho, confira as vagas de emprego disponíveis no Cine de Caratinga. No Cine de Caratinga, há vagas para ajudante de obras com experiência na carteira de trabalho. Analista administrativo com experiência na carteira de trabalho e ensino superior completo. Atendente de lanchonete sem experiência. Há vagas para auxiliar administrativo com experiência na carteira de trabalho. Auxiliar de cozinha com experiência, mas pode ser fora da carteira de trabalho. Auxiliar de escritório com experiência também em vendas, mas pode ser fora da carteira de trabalho e possuir ensino médio completo e conhecimento básico de informática. Há vagas para auxiliar de escrituração fiscal, com experiência em departamento fiscal na carteira de trabalho e ensino médio completo. Há vagas para babá com experiência, mas pode ser fora da carteira de trabalho. Consultor de vendas com experiência em vendas na carteira de trabalho e possuir ensino médio completo. Cozinheiro de restaurante com experiência, mas pode ser fora da carteira de trabalho. Empregado doméstico nos serviços gerais com experiência, mas pode ser fora da carteira de trabalho, desde que possua referência. Mecânico de automóvel com experiência, mas pode ser fora da carteira de trabalho e deve possuir ensino médio completo, conhecimento básico de informática e CNHB. Motofrentista com experiência, mas pode ser fora da carteira de trabalho e possuir CNHB. Nutricionista com experiência, mas pode ser fora da carteira de trabalho e possuir ensino superior completo em nutrição. Operação de cobrança com experiência em atendimento ao público na carteira de trabalho e ensino médio completo. Servente de pedreiro com experiência na carteira de trabalho. Técnico em segurança do trabalho com experiência na carteira e curso técnico em segurança do trabalho. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil ou portal Emprega Brasil ou agendando o atendimento presencial no link www.mg.gov.br barra agendamento. Muito bem, e esta edição do TJS vai ficando por aqui. Agradeço a todos vocês pela atenção e convido a todos para o nosso próximo encontro. Um abraço então e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho